Arte é expressão, entretenimento é comunicação, ou não? É muito importante quando uma obra de arte se populariza e chega a uma grande massa. O problema é quando a coisa se vulgariza demais. Kit é um termo alemão muito usado em arte para designar coisas como a coruja do meu cenário, como um dos três sábios da China, ou como isso aqui. Todos esses objetos foram feitos em massa, provavelmente a partir de um único molde. Alguns deles pintados à mão, só que muito rapidamente e sem muitos cuidados muitas vezes. Quem adquire uma réplica da Pietá de Michelangelo, por exemplo, geralmente não está preocupado se é pequena e sem detalhes. Nem está preocupado se o plástico branco está representando ali o mármore, ou se o dourado do meu sábio chinês representa o ouro originalmente, de uma estátua original. O importante é que a cópia da Pietá remeta a Pietá, que é um grande ícone, ou que aquilo seja uma mediação simbólica entre a pessoa que tem fé e o Espírito Santo, por exemplo, se ela for católica. O kit não está só na esfera religiosa, mas em qualquer expressão ou manifestação popular, que faz gerar um certo desejo fugaz por um objeto qualquer. Eu acredito, inclusive, que um iPhone possa ser considerado, de certa forma, um kit, porque ele é feito em grande massa fingindo ser um objeto de luxo. Não é à toa que ele é prateado muitas vezes ou até dourado. Castan Harris disse que o kit é uma resposta ao tédio. Cria uma ilusão com o objetivo de dar prazer individual. Já existia kit muito antes de Andy Warhol ou David LaChapelle deslocarem o kit de lugar, transformando o que era tosco em algo mais polido e original. A ideia, na verdade, surge no início da Idade Moderna, devido a uma demanda de mercado entre pessoas que não se identificavam ou não entendiam a arte moderna. E, ao invés de se juntarem às vanguardas artísticas, preferiam cópias da arte clássica. Pensem bem quantos negros no Brasil não têm estátuas de um Jesus loiro e de olhos azuis. O grande problema do kit é que ele é usado como ferramenta de manipulação justamente porque não requer senso crítico e estético do povo. Eu adoro a coruja do meu cenário, mas, como diz Milan Kundera, Por maior que possa ser nosso desprezo por ele, o kit faz parte da condição humana. E uma saída pra essa manipulação é, talvez, não se deixar levar muito a sério quando o kit despertar emoções em nós. Ou seja, nesses nossos tempos pós-modernos, você pode ver, talvez, uma comédia romântica e se deliciar com aquela bobagem. Você pode ver um filme pastelão e rir pra caralho com seus amigos, mas a sugestão, talvez, seja não se deixar levar por esses sentimentos. Brinque com eles, brinde com eles e deixa isso passar. E a outra sugestão que fica é que, além de ver kit, além de brincar com kit, se aprofunde um pouquinho mais nas artes pra entender o mundo à nossa volta e ver por que, por exemplo, apenas a música pop vende pra caralho. E se você também acha ridículo eu ter uma caveira de plástico no meu cenário, compartilha esse vídeo que vai me ajudar muito e se inscreva no canal, na bolinha que vai aparecer aqui do lado. Beijos e até a próxima discussão. Tchau. 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 Tchau.